Vou começar mais um videozão aí pra vocês, mostrar as bicicletas que eu tenho aqui em casa, beleza? Dá uma acompanhada aí, ó. Tô com essa daqui, ó, do Didi. Aquela ali é a minha. Tá com o pneu furado. Vou levar pra arrumar. A do Didi tá melhor que a minha ainda. Tá só com os freio meio, ó, meio bagunçado aí, mas tá melhor que a minha. A minha não, a minha já tá, ó. Quebrou um pedal ali, pé de vela, né, que fala? Pneu já era também. A minha tá mais judiadinha. Tá quebrada aqui. Mas eu vou levantar ela aí, deixar ela inteira. Já comprei já todas as peças aí pra poder pôr o freio a disco nas duas. Aí só levar lá na bicicletaria. Pedir pra ele montar lá pra mim tudo. Deixar tudo bonitinho. Meter freio a disco nas duas bikes, né, nas quatro rodas aí. E marcha. Vou mostrar pra vocês isso daqui que é o adaptadorzinho. Tanto a minha, quanto a do Diego, não tem o adaptador. Pra poder pôr o freio a disco, beleza? Então, vou pôr esse adaptadorzinho, ó, que ele vai preso aqui. Mais ou menos assim, né? E aí você consegue colocar o freio a disco. Só que eu vou mandar soldar isso aqui no quadro, deixar bonitinho, deixar resistente. A quina do Diego também. E é marcha, filhão. É isso aí. Deixar essas bicicletas inteiras em pé, bonitinha. Sabe pra quê? O grau, o RL, pras manobras. Porque eu tô querendo aprender o RL de bike, o grau de bike. Tô querendo aprender tudo isso aí. Não sei mandar grau de bike, nem RL, né, lógico. Então, vou mandar as manobras aí, vou aprender a mandar as manobras. Grau, RL, tudo. Essas coisas é tudo aí. Não sei dar um grauzinho de moto, mas é murcho, bem murcho mesmo. Básico, é só freio, acelera ali e já é. Vou pra bike, quero aprender a dar um grauzinho na bike. Pra desenrolar um pouco mais na moto, né? Que é mais ou menos a mesma coisa ali. É freio, isso é pra perder mais um metro. E o RL, eu quero aprender o RL na bike pra eu poder ir pra moto. Porque eu não quero pegar na moto e já cair de cara. Então, vou tomar uns tombos ali na bike pra ir acostumando. Também o prejuízo é menor também se cair com a bicicleta, né? E é isso. Acompanha os vídeos aí que vai vir uns graus da hora pra nós aí. Beleza? Esses são as bikes zero, tio. E é nóis.